Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer uma fala que está repercutindo muito que é da Heloísa Helena sobre Ciro Gomes e sobre Lula. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like. Se não gostar, pode mandar o dislike, comenta aqui embaixo e principalmente compartilha esse vídeo para que outras pessoas fiquem sabendo e venham para cá porque este espaço luta por um Brasil melhor. Meus amigos, é o seguinte, alguns políticos têm tapado o nariz e declarado apoio ao Lula mesmo sabendo que o seu projeto não é o ideal para o país. Alguns, como Randolfo Rodrigues da Rede, até pouco tempo dizia com todas as letras que Ciro Gomes é a liderança que o Brasil precisa e dizia mais, dizia que não existiria Bolsonaro caso o PT e o Lula não tivessem cometido tantos erros e contradições no poder. De uns tempos para cá, mas em específico dois, três meses, Randolfo acha que vale apoiar Lula já no primeiro turno. Mas aí vejam, né? Ele acha que os erros do PT ajudaram a gerar Bolsonaro e agora quer votar no PT para tirar Bolsonaro. Realmente merece, assim, muita calma nessa hora e reflexão. Eloise Helena, que é do mesmo partido que o Randolfo, ela está com uma postura totalmente diferente. Ela foi entrevistada pelo UOL nesse dia 17 de março. Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo. E vejam só o que ela disse, eu volto em seguida com algumas reflexões. Existem alguns quadros partidários na rede que entendem que do ponto de vista da análise da tática eleitoral, a melhor candidatura é o Lula. Vejam, tática eleitoral. Não tem nada de programa, nada de ideia, nada de projeto, nada de propostas. Meramente uma tática eleitoral. Existem outros, como é o caso do nosso querido Randolfo, existem outras pessoas, como é o meu caso, que querem apoiar o Ciro e temos direito a fazê-lo pelo Estatuto da Federação e certamente que outros podem apoiar a candidatura do PSTU, da UP ou qualquer outra candidatura desde que esteja no chamado campo democrático popular, desde que esteja, enquanto resolução política, no conteúdo programático do programa comum e do Estatuto de Funcionamento da Federação. Então, a Federação até poderá, a gente não sabe, porque eu não posso falar, pela decisão do PSOL que fará a sua conferência eleitoral em abril, embora até o final desse mês a executiva do PSOL estará tratando da questão da Federação. Então, nós não sabemos ainda. Hoje, a correlação de forças interna no PSOL, na rede e, portanto, no conjunto da Federação apoia parar o apoio em primeiro turno ao presidente Lula, mas não há força humana capaz de obrigar todos e todas a fazê-lo, como é o meu caso também. Então, o Estatuto de Funcionamento da Federação, ontem, inclusive, na reunião com o TSE, nós tivemos a oportunidade, quer dizer, foi uma reunião que o TSE nos chamou para tratar, fazer um termo de cooperação para impedir o banditismo das fake news, da perseguição em placas e dessas coisas horrendas do processo eleitoral, além do abuso econômico, a bandidagem da mentira. Então, até tratamos também sobre essa questão da Federação, porque é claro que cabe ao Estatuto da Federação Interna Pópolis discutir o que será feito. É bem burocrático pelo que a senhora está contando aí, toda essa burocracia, mas essa frase... Olha, ela falou aquela frase lá e chamou a atenção aqui da Fabiola, não é isso? Fabiola que vai questionar e pedir uma confirmação da Heloísa Helena, vejam. A senhora soltou aí, é muito forte. Não há força humana que vai... Olha a cara de tranquilidade da Heloísa, adoro. Me obrigar, não há força humana que vai me obrigar a apoiar a Lula, senadora Heloísa Helena, é isso? Ou qualquer outro com o qual eu não tenho a identidade de programado. Simples assim, né? Fácil de compreender. Fiquei ideológica. Eu respeito profundamente quem pensa diferente, inclusive, desde que Randolph conversou comigo em dezembro, ele tem uma visão, né? Ele define a sua participação política, como muitos outros na EDI, em circunstância da tática eleitoral. Acha que a tática eleitoral agora deve ser para tentar, né? No marco das duas principais candidaturas que estão à frente nas pesquisas eleitorais, no marco da tática eleitoral de subir logo agora. No meu caso, e de outras pessoas também, eu estou tratando o conteúdo programático e prefiro, até porque é para isso que tem dois turnos, né? tratar no primeiro turno do conteúdo programático, o programa que, no caso, até agora, porque a campanha não começou, os programas ainda não foram devidamente apresentados, embora no papel se possa colocar tudo. E na prática política, governamental, na gestão, pode-se fazer coisas distintas, mas nós estamos atualizando o nosso programa e estaremos, certamente, né? Hoje, a probabilidade maior, Fabiola, é realmente de liberar com base nos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável e com base no chamado campo democrático popular. Bom, e vocês viram aí várias coisas super interessantes que ela disse e tem muita gente compartilhando nas redes sociais e dizendo que, assim como ela, não há força humana que faça votar no Lula ou no Bolsonaro ou em outro candidato que não seja Ciro Gomes. Como ela disse ali, tem que avaliar conteúdo programático. Quem dera, todo mundo pensasse como Heloísa Helena. E chama atenção o ponto que ela diz que eleição em dois turnos é para que você, no primeiro, faça esse voto mais alinhado àquilo que você pensa, àquilo que você defende para o país. Eu tenho insistido aqui nesse canal, voto no menos pior, você dá no segundo turno. Não é tão difícil entender. No primeiro, você tem que votar no melhor, no mais preparado. E eu tenho dito também o seguinte, a gente conversa com as pessoas e muita gente até que fala que agora vai votar no Lula reconhece que Ciro é mais preparado, tem um melhor projeto, tem melhor experiência, tem uma vida limpa, mas aí sempre tem um mas, né? Ah, não mais, Bolsonaro é uma tragédia, por isso eu vou votar no Lula. Aí eu converso com amigos meus que falam que, neste momento, vão votar no Bolsonaro porque eles acham, né? Na ideia deles, que Lula é uma tragédia maior. E eu fico me perguntando e perguntando para eles, puxa, por que vocês não deixam para fazer esse voto de rejeição, no segundo turno, se de fato aquele que você prefere, que no caso de ambos aqui, nesses casos que eu citei, não são todos, é claro, preferem Ciro. Se todo mundo que reconhece as virtudes de Ciro votasse nele, ele vai para o segundo turno, como pode ir. Estamos a sete meses das eleições. Então essa, enfim, necessidade que muitos têm de agora definir voto por conta do ódio que sente ao outro, ou da paixão desse politizado que sente por um, isso não vai tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra depois de quatro governos do PT e agora um governo de Bolsonaro. E o Brasil está piorando em vários aspectos. A receita desse voto de anti, né? Está dada, está errada, não fez bem para o Brasil. Então, Heloísa Helena, através da sua fala, eu acho que ela deve ou deveria provocar reflexão em muitas pessoas para deixar esse voto de rejeição, insisto, para o segundo turno, se o preferido não estiver lá. Então, realmente, vale a pena a gente refletir com calma, pensar como Heloísa Helena, independente, meu amigo e amiga que vier aqui, que não gosta do Ciro. Você tem mais uns dez candidatos aí para escolher. Escolher aquele que mais lhe agrada. Se você é liberal, por exemplo, não precisa ir com Bolsonaro. Esse que é um farsante em todos os aspectos. Vote aí, sei lá, em outro candidato, Dória. Você tem aí, talvez, o Eduardo Leite, que talvez vem, talvez não. Você tem vários outros nomes que representam o campo liberal, pelo menos a teoria, que pode, enfim, ser esse voto mais consciente daquilo que você acredita. E por falar em projeto, propostas e também na Heloísa Helena e Ciro, ela participou de um evento promovido por ele, apresentando ali as suas propostas para combate à corrupção, que foram avaliadas por alguns especialistas da área, por alguns independentes que lá estavam para também, né, ouvir, sugerir, criticar. E uma das pessoas que esteve nesse evento como convidada foi Heloísa Helena, que teve uma fala brilhante. Tem um trecho circulando aí nas redes sociais e também no TikTok. Vejam vocês. E eu volto em seguida para encerrar o vídeo. Um país que possibilita que 9 milhões de crianças desçam à extrema pobreza e possibilita 10 bilionários novos, a cada 26 horas, mais bilionários surgindo? Não, essa é máquina de corrupção também. Porque a corrupção não é uma causa nacional, não é um moralismo farisaico. É porque cada vez que alguém rouba, é uma criança que vai para o narcotráfico como mão de obra escrava. É uma mãe e um pai de família que não tem uma casa digna para morar. É uma mulher que é violentada da sua própria casa. Bom, pessoal, então vocês viram aí. Realmente, a Heloísa Helena, ela colabora muito com o debate. Tudo indica, será candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro ou pelo Distrito Federal. Tem essas duas possibilidades, mas até o dia 1º de abril nós saberemos em qual estado que ela vai ali sair como candidata. E eu espero de coração que ela seja eleita, porque a voz dela no Congresso, seja no Senado, como ela já foi senadora, ou na Câmara dos Deputados, é muito importante e tem feito muita falta ao Brasil. E para encerrar, só anunciar que o Ciro Gomes está em Manaus, quando eu parei para gravar esse vídeo, no lançamento das pré-candidaturas dele próprio, pré-candidato à presidência da República, agora no lançamento lá em Manaus, e de Carol Brás, defensora pública, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, e também de Luiz Castro, pré-candidato ao Senado também pelo PDT. Eu tenho acompanhado os dois nas redes sociais, tenho participado lá de várias entrevistas, podcasts, eles têm se movimentado muito bem, claro que a parada por lá vai ser muito difícil, mas são nomes que podem sim surpreender, enfim, lá na frente, mostrar de fato que existe uma proposta diferente do que o Amazonas tem tido aí nas últimas eleições. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo no canal Politizando.